E aí pessoal sejam bem-vindos, estou trazendo aqui mais um vídeo Pô cara, de novo cara, pô cara, não estou vendo cara E dessa vez pessoal vou mostrar aqui para vocês o histórico do Facebook Para você aí que usa aplicativos de outras empresas Essas informações elas ficam armazenadas nessa opção que eu vou mostrar para vocês aqui no Facebook Antes pessoal, para você que não é inscrito no canal e quer se inscrever Se inscreve aí, ativa o sino das notificações, não pode esquecer de ativar o sininho Para estar recebendo novos conteúdos e estar por dentro de novos vídeos dentro do canal pessoal E também deixar o seu like para fortalecer, porque isso ajuda bastante E se quiser compartilhar também pessoal, fiquem à vontade Bem, vou aqui abrir o Facebook, aqui no aplicativo Aqui em cima pessoal, no canto superior direito, tem essas três barrinhas Você vai apertar aqui e vai descendo pessoal Nessas opções aqui, você vai entrar em configurações e privacidade Aperta aqui Abrindo aqui pessoal, você vai agora em configurações Como está marcado aí para vocês Abriu aqui configurações Vocês descem Vocês vão procurar pessoal, por esta opção aqui Que se chama atividades fora do Facebook O que quer dizer isso aqui pessoal? Não sei Tem um texto aqui embaixo, explicando né Eu vou ler aqui para vocês Veja ou desconecte a atividade de empresas e organizações que você acessa fora do Facebook Ou seja, tudo que você faz fora do Facebook Que você está acessando aí, empresas e organizações Fica o histórico dentro do Facebook pessoal Então essa opção aqui, você vai apertar nela E aqui está pessoal Sua atividade fora do Facebook A atividade fora do Facebook inclui informações que empresas e organizações compartilham conosco Sobre a sua interação com elas Por exemplo, acessos aos aplicativos e sites delas Ou seja pessoal, tudo que essas empresas que estão aqui Que vocês estão vendo aí Você acessou, ela compartilha com o Facebook O que você pode fazer? Gerenciar suas atividades fora do Facebook Veja a atividade compartilhada conosco Pelas empresas e organizações que você acessa fora do Facebook Acredito pessoal Que essas opções aqui mesmo desativadas Talvez o compartilhamento com essas empresas Não parem Vou procurar aqui mais algumas opções que eu não acessei ainda Acessar suas informações, baixar informações, gerenciar atividades futuras Aqui tem a opção de desconectar histórico Desconectar histórico fora do Facebook Mas vamos aqui pessoal Nessa opção aqui, desconectar histórico Aqui tem um texto pessoal Para desconectar sua atividade fora do Facebook Da sua conta Está perguntando aqui pessoal Seu histórico de atividade será desconectado da sua conta Isso não inclui atualmente a atividade no Oculus Continuaremos recebendo suas atividades Das empresas e organizações que você visita no futuro Ou seja pessoal Mesmo desconectando isso aqui Essas empresas Algumas aí Que vocês viram Vão continuar mandando o seu histórico para o Facebook Ou seja Não adianta desconectar aqui Ou seja Vocês vão deixar de receber Apenas o histórico Mas ainda será compartilhado As suas informações com o Facebook Acredito eu Que para resolver isso apenas Você teria que encerrar sua conta no Facebook pessoal Não teria outra opção Ao desconectar Já li isso aqui Você ainda verá o mesmo número de núcleos Suas preferências de anúncios E as ações que você executa No Facebook serão usadas Para mostrar a você anúncios relevantes Ou seja Aqui está me parecendo pessoal Quase a mesma coisa Ou a mesma coisa Da nova política de privacidade Do WhatsApp Isso aqui pessoal É justamente como eles vão ganhar Em cima do usuário Então se você quiser desconectar Você pode desconectar o histórico Mas como eles próprios estão dizendo aqui pessoal Aqui ó Ao desconectar seu histórico Você poderá ser desconectado De alguns aplicativos Que ele está falando aqui Outros aplicativos Se acontecer Você ainda poderá usar o Facebook Para entrar novamente Seu histórico de atividade Será desconectado da sua conta Isso não inclui atualmente A atividade Nesse tal de óculos aqui Continuaremos recebendo Sua atividade Das empresas E organizações Que você visita Visitar no futuro Como eu estou dizendo aqui Para vocês pessoal Mesmo desconectando Vai continuar recebendo os históricos Essa aqui Que eu tinha para mostrar para vocês Eu não vou desconectar pessoal Porque Eu quero continuar recebendo o histórico Mas aqui está tudo Vou apertar aqui em cima Para ver Está pedindo para digitar uma senha Para sua segurança Você precisa inserir sua senha novamente Para visualizar suas atividades Eu vou colocar aqui a senha pessoal A gente vai acessar aqui Pronto pessoal Aqui está a sua atividade fora do Facebook Esse é um resumo dos 494 aplicativos Aplicativos e sites Que compartilharam a sua Sua atividade Ou seja Para quem está achando aí Que O Facebook Que está compartilhando Com outras pessoas Ou com outras empresas É o contrário pessoal Pelo que eu estou vendo aqui Lendo Segundo eles estão dizendo aqui São os aplicativos Que estão compartilhando Com o próprio Facebook Mas tem vários aqui pessoal Aplicativos que eu instalei Desinstalei Aplicativos que eu uso Que eu não uso mais Então pessoal É preciso ficar ligado Nessas atividades aqui São vários aplicativos Como vocês podem ver aí E no caso Talvez pessoal Dentro do próprio aplicativo Ou site Deve ter uma opção Para você Não compartilhar Essas informações aqui Mas no caso Quando o aplicativo Mas no caso pessoal Quando a empresa Aplicativo Ela pega seus dados Ela está compartilhando Com o próprio Facebook Bem pessoal Se inscreve Deixe o seu like Compartilha Ativa as notificações No sininho E Esse foi o vídeo pessoal Fica aí a dica Para vocês conferirem O que está aí No histórico de vocês E até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau